O governo federal mandou dinheiro para a prefeitura de Maceió construir 800 apartamentos no Vergel do Lago. Dinheiro do governo federal. O papel do prefeito era apenas fazer a obra com o dinheiro liberado pela Caixa Econômica Federal e entregar as pessoas cadastradas pela prefeitura. Olha, eu não vou aqui entrar na questão das pessoas que dizem ter todos os requisitos para receber um dos apartamentos, mas que ficaram de fora. E viram os apartamentos sendo entregues às outras pessoas. Mas o que se seguiu após a entrega dos apartamentos no evento no Vergel foi uma ação baixa, vulgar, baixa, vulgar, desprezível, bem a nível do governo municipal J. Braskem. A política rasteira do prefeito, que em sua gestão não construiu nenhuma habitação, explorou a imagem de um povo sofrido que após anos vivendo debaixo dos barracos na beira da lagoa, expostos a situações adversas. Agora ele mostrou senhoras idosas e até crianças chorando, abraçando o prefeito miúdo, como se ele tivesse feito alguma coisa para resolver o problema daquela gente. Não fez, não foi ele. E se tivesse feito, não teria o direito de explorar a pobreza e as lágrimas da nossa gente sofrida. Explorar, humilhar um povo tão sofrido é no mínimo um ato de desrespeito à imagem. Mas o que esperar de um sujeito que negocia com uma mineradora um dinheiro milionário por todos os crimes já cometidos e pelo que ainda há de vir de consequência? E o sujeito que pega parte desses milhões para gastar no carnaval no Rio de Janeiro? Aliás, é preciso ainda saber direito o que é esse acordo, para onde vai esse dinheiro e o que faz. O que é? O que faz? Para onde vai?